E aí galerinha, beleza? Galera, eu vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês a respeito de calibragem de bateria Eu tinha feito isso aí um tempo atrás, só que como a Samsung tem esse procedimento dos códigos Eu não faço desse jeito, tá galera? Mas desse jeito funciona E é pra qualquer telefone, não precisa de ser Samsung, pode ser qualquer marca, qualquer modelo, beleza? É simples demais, só que vocês tem que liberar o... deixa eu mostrar certo pra vocês aqui Então eu tenho que liberar isso aqui, ó Essa aqui, ó Deixa eu focar Olha lá, opções do desenvolvedor Galera, eu não vou explicar como que faz a opção de desenvolvedor Vocês vão entrar na internet, certo? E lá explica, você vai ter que entrar, mais ou menos, você vai ter que entrar sobre o dispositivo Aí você vai ter que entrar no negócio do kernel, um negócio assim E ficar apertando várias vezes que ele libera, beleza? Mas entra na internet, se vocês quiserem, depois vocês perguntam aí que eu explico também Mas na internet tem vários Aí o que vocês vão fazer, galera? É simples demais Como que vocês vão calibrar? Simples Vocês vão ter que entrar em opção de desenvolvedor Beleza? Aí vocês vão entrar aqui, ó Aí Permanecer ativo O que é esse permanecer ativo? A tela nunca vai desligar quando você bota pra carregar Se estiver carregando Nunca ela vai desligar, vai ficar sempre ligada O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão ativar isso aqui, certo? Ativou aqui Vocês vão botar o telefone pra carregar Não vai mexer Entendeu? Não vai mexer Vocês vão colocar o telefone pra carregar Com a tela ligada E deixa ele carregar Assim que ele carregar Automaticamente carregou 100% Vocês vão voltar aqui de novo Vou botar aqui Vocês vão ter que voltar aqui de novo Configurações Certo? Aí lá embaixo Opção de desenvolvedor Opa, volta Opção de desenvolvedor Aí aqui Permanecer ativo Quando estiver carregando É só vocês Desativar ele E tá voltando normal aqui Simples demais, galera Simples demais Mas lembrando que Não pode mexer nele Enquanto estiver carregando Tá, galera? Vocês vão simplesmente Deixar a tela ligada Só isso que vocês vão fazer Deixa a tela ligada E deixa ele carregando Ele vai demorar bem mais pra carregar Tá, galera? Vai demorar bem mais mesmo Aí ele vai Tipo assim Eu não vou saber explicar o certo O que que acontece Mas ele vai carregando Como se fosse uma carga lenta Entendeu? Uma carga assim mais 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 correta, né, galera? Porque os carregadores hoje Como são carregadores de carga rápida Isso Isso Tipo Enlouquece a bateria Enlouquece o sistema Entendeu? Aí vocês fazendo desse jeito Ele vai carregar Vocês vão ver que vai mudar Muito a bateria de vocês Vai melhorar demais Galera, por favor Comenta aí Fica à vontade Comenta aí Como é que ficou o telefone de vocês Se ficou bom Se ficou ótimo Se melhorou pouco Com certeza Vai melhorar A porcentagem que vai ser É Tipo assim Vou saber por vocês Mas com certeza Vai melhorar isso aí Beleza? É simples demais É Entra naquele modo É Bota sempre ele ligado Põe pra carregar Deu 100% Volta lá de novo Pode ser o carregador desconectado Tá, galera? Deu 100% Desconecta Volta lá E desativa aquele modo de É A tela ligada Pronto Tá feito A calibragem está feita É porque é uma carga Bem mais lenta Que vai entrar Entendeu? Como ele vai estar consumindo Ele vai estar recarregando Uma carga bem mais lenta Beleza? Beleza, galera? Espero que gostem aí E é isso aí Valeu Beleza, galera?